Música 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 Muito bom dia! Começando mais um Freud Explica E gente, dia 30 de março foi dia mundial do transtorno bipolar E a gente volta hoje com esse tema tão importante E sempre com a ajuda da Brata Que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores do Transtorno Afetivo Deixa eu apresentar meus convidados Eu tenho o Dr. Luiz Justo, que é psiquiatra e vice-presidente da Brata Muito obrigada, doutor Eu que agradeço A Flávia Rodrigues, que é diretor institucional e financeira da Brata Obrigada, viu? E o Cersei Pirani, que é escritor E tem a bipolaridade, vai contar pra gente Como é que é na vida dele Então vamos lá, pra gente começar, doutor Eu percebo muitas dúvidas, né? Das pessoas em relação O que é exatamente a bipolaridade Tipo 1, tipo 2, né? Depressão unipolar Isso tudo fica um pouco confuso, né? Pro nosso público entender Como é que a gente pode definir a bipolaridade E os tipos de bipolaridade Então, a bipolaridade, ela faz parte de um grande grupo de transtornos mentais Que são os transtornos de humor Às vezes designados de transtornos afetivos Nós temos, se formos dividir em duas grandes linhas Nós temos os transtornos depressivos Que incluem uma série de manifestações depressivas De origens diversas As depressões são muito heterogêneas entre si E temos os transtornos bipolares Talvez fosse melhor até usar no plural Porque nós temos mais de um tipo, né? Sim É, embora nas classificações venha com um transtorno É, tipo um misto também, né? Aí seria um episódio, né? Nós temos, dentro do transtorno bipolar Nós temos basicamente dois tipos Atualmente, né? Transtorno bipolar do tipo 1 E transtorno bipolar do tipo 2 O transtorno bipolar do tipo 1 É aquele que cursa com episódios de mania plena Um episódio de mania É um episódio de exaltação patológica do humor Onde a gente tem uma, a relação do humor, né? Então as pessoas ficam mais ativas Com o pensamento acelerado Uma sensação de bem-estar Que às vezes não é correspondente Com o que as pessoas estão vivendo naquele momento Às vezes muita irritabilidade Responsividade, assim, excessiva aos estímulos do meio E às vezes inadequada O que é perigoso porque entra falta de limites aí Exatamente, porque diminui a crítica Diminui a capacidade de crítica A pessoa, ela se julga muito poderosa Muitas vezes, com pensamentos grandiosos E tem como característica um aumento da psicomotricidade A pessoa fica muito agitada O pensamento anda muito rápido A fala é muito prolífica E normalmente a pessoa tem dificuldade de conter a fala Ela fala muito, fica muito irritada Quando alguém tenta interrompê-la Às vezes se envolve em muitas tarefas ao mesmo tempo Não conseguindo finalizá-las Mais ou menos são as características de um episódio de mania E aí, doutor? Na verdade, nem sempre essa mania é psicótica É, nem sempre Mas ela pode chegar a ser Exatamente Na maioria dos casos, ela não chega a ser psicótica Que é quando a gente perde o contato com a realidade Mas nos casos mais graves, pode ser Tanto a mania quanto a depressão Podem se tornar psicóticos São psicólogos transitórios E uma depressão Ela pode sempre ir para o outro lado? Quer dizer, se eu tenho uma depressão unipolar Quer dizer, eu posso em algum momento ir para um estado de mania? Se a pessoa for bipolar, sim Se for uma depressão unipolar, como você tinha falado, não Não, tá, ok Então, nas depressões bipolares, sim A pessoa pode passar, às vezes, até diretamente Um episódio de mania ou de hipomania Que eu não falei, já falo um pouquinho Para um episódio depressivo Ou, às vezes, não Passa por um período de eutinia Que é do humor normal E depois tem um episódio depressivo Isso ocorre mais para as pessoas que não fazem tratamento Quando a pessoa faz tratamento É possível que tenha episódios de humor, né Como a gente chama Mas, em geral, menos intensos E as pessoas que se tratam adequadamente Às vezes, tem raramente os episódios de humor Mas, só complementando Quer dizer, o transtorno bipolar do tipo 2 É aquele em que nós temos depressão Episódios de depressão maior, bem claros E hipomania Que é um quadro de mania Mas, muito menos intenso do que a mania plena Ok Então, interfere menos, inclusive Com a capacidade da pessoa De exercer as suas atividades cotidianas Então, nós temos tipo 1 Que é esse que tem mania plena Frequentemente depressão Importante que depressão É muito mais frequente no transtorno bipolar Do que mania ou hipomania Então, tipo 1 Temos, em geral, depressão e mania E no tipo 2, depressão e hipomania Ok E nas depressões recorrentes Nós temos somente episódios depressivos Eu estava falando com o doutor Antes do programa, gente Todo mundo sabe que eu atendo muito o borderline E há sempre essa dúvida Quer dizer, como diferenciar o borderline do bipolar Falando rapidamente Características básicas para a gente diferenciar Porque realmente é complicado É complicado Mas, basicamente, o transtorno bipolar É um transtorno da personalidade Então, ele é mais ou menos constante na vida da pessoa O transtorno bipolar Ele ocorre de modo episódico Ele é periódico Então, a pessoa tem seus episódios De alteração patológica do humor Mas, na eutimia, ela funciona De um modo que é o normal dela E que se assemelha mais ao comportamento de todos nós A pessoa que tem um transtorno borderline Ela tem muita dificuldade De manter um equilíbrio De manter respostas adequadas aos estímulos externos Muito reativa, né? É muito reativa Tudo causa uma explosão, né? É um furacão mesmo, né? Sim, e tem uma dificuldade muito grande De se perceber Então, um sentimento de vazio muito grande De angústia Que a leva, às vezes, a tomar atitudes extremadas Que a prejudicam e prejudicam as pessoas Que convivem com ela Em função dessas dificuldades que ela tem Que são constantes Então, pra gente pensar numa diferença básica É que essas dificuldades De quem tem transtorno borderline São dificuldades constantes na vida da pessoa E pro bipolar, não A pessoa bipolar, ela tem dificuldades Durante os episódios de humor Normalmente, as pessoas com transtorno bipolar Elas respondem muito bem Aos tratamentos medicamentosos Embora não só, né? Seja necessário também intervenções Psicossociais, psicoterapias Claro Que auxiliam muito A pessoa que é borderline Ela responde menos a tratamento medicamentoso E mais as psicoterapias Sim, sim, exato Flávia, fala um pouquinho da Brata Como é que a Brata ajuda Tanto os portadores, né? Do transtorno afetivo Como amigos, familiares O que que vocês oferecem? Sim, verdade A Brata já é uma associação que tem Este ano vai completar 15 anos Que bacana Uma associação sem fins lucrativos Composta por voluntários, não é? E o objetivo da Brata é dar um suporte Um apoio para as pessoas que estão envolvidas nas patologias De modo que elas possam ter um ambiente Para conversar com semelhantes Contar suas dificuldades Ouvir as experiências dos outros Que já passaram pelas dificuldades No intuito, assim, de proporcionar um pouco de alívio Um pouco de tranquilidade E a certeza de que você não está sozinho no mundo Isso é muito importante, né, doutor? Essa questão do espelho De reconhecer que o outro também sofre Quer dizer, eu não estou sozinha nesse sofrimento Existem pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento E a gente pode se ajudar Muito importante Eu acho que diminui esse susto com a doença Diminui, inclusive, o autoestigma Porque um dos grandes problemas das pessoas Que têm uma doença crônica Se autoestigmatizarem Se verem, assim, incapacitadas Quando, na verdade, não são Temos aqui um bom exemplo De uma pessoa que superou Muitas das suas dificuldades Inclusive relatando a sua experiência com a doença Falar nisso, gente Vamos mostrar aqui o livro do Cersei Que é o Bipolar Cercel 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 Eu chamo de Cersei Que é o Bipolar Cercel, conta pra gente Qual a idade você está agora? Faz 63 anos Que eu nasci Bipolar Uma criança chorando Muito chorona Muito nervosa Dei muito trabalho pra minha mãe A minha mãe é maravilhosa Foi aceitando tudo Eu dei muito trabalho E tive dois ataques epiléticos Nessa idade Depois passou Aos 20 anos também Desculpa, Cercel Só pra gente entender Essa questão da epilepsia Não tem relação Não tem relação Foi uma coincidência Por uma alteração É coincidência Não, é, foi uma coincidência É o mais provável Aos 22 anos Eu tive mais dois ataques epiléticos Meu irmão é epilético desde os 7 anos Aí eu estudei na faculdade Eu sempre tive um QI altíssimo Eu estou falando isso como Claro Sim, eu sou muito Sempre fui muito inteligente Entrei nos bipolares famosos 40% dos bipolares Dos gênios 40% dos gênios são bipolares Eu estou falando isso Da genialidade dos bipolares Porque as pessoas falam Você é bipolar? Aí o menino falou pra mim Uma briga entre um bipolar E um psicopata Quem que ganha? Então, está havendo muita Ignorância sobre a doença Não, eu adoro ser bipolar Eu escrevo dia e noite Eu tenho um QI muito alto Estou falando isso Não, eu não sou modesto Eu não sou modesto Porque meu pai Meu pai, quando viu eu bipolar Aquele cara que falava com as árvores Que abraçava as árvores Meu pai falava Não, ele é louco Ele é burro Então a vida inteira Meu pai me chamava de burro Porque eu falava Eu não era normal Então eu era burro E eu peguei aquela coisa Eu fiquei muito magoado Eu chorava muito Porque eu não era burro Eu era o melhor aluno da classe Eu era o melhor aluno da faculdade Claro, eu acho que nesses estados Quer dizer, o bipolar tem muita criatividade E realmente é uma inteligência Em muitos deles exacerbada Quer dizer, a gente encontra realmente Essas características Que podem ser vistas com preconceito Mas eu acho que as atitudes Às vezes das pessoas Que pedem um pouco a crítica Nos episódios de mania Elas ficam se sentindo grandiosas E tudo mais Então às vezes elas são vistas Como pessoas loucas Pessoas que, enfim Têm um comportamento fora da norma A questão da inteligência Isso é um assunto um pouco polêmico Acho que a impressão que eu tenho Eu não estou aí me baseando em dados científicos precisos É que isso funciona como mais ou menos Para o restante da população Existem pessoas que são bipolares E muito inteligentes E pessoas bipolares E que não são tão inteligentes 10% de bipolares Claro, assim como deve ser de atenção Como outras Exatamente É que como se falou O Asperger Elas têm Elas Às vezes até por estarem sentindo mais Sentindo melhor Mais animadas Mais vivas Ativas Elas conseguem E fazem algumas coisas Com maior rapidez E às vezes São mais criativas mesmo Então isso É comum Nós temos grandes gênios Que foram bipolares Van Gogh 40% Eu pego nisso Porque eu preciso Porque eu não posso passar por idiota Você é um bipolar Você é um louco idiota Não Eu sou inteligente Eu escrevo Eu pinto Eu faço de tudo Por quê? Por que que o bipolar é inteligente? Imagine que 10% dos bipolares São gênios Está em cima mesmo A médica Primeira vez que ela foi me consultar Os médicos têm medo de falar para o paciente Você é bipolar Aí o médico falou para mim Você tem a doença dos gênios Dos artistas Aí me levou astral Porque meu pai só me chamava de burro 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 Tanto é que o primeiro livro Que saiu lá Numa gráfica De fundo de quintal Eu Eu ia levar No cemitério Para por dentro do túmulo do meu pai Para provar que eu não sou burro Porque ele só me chamava de burro E eu não era Cercel O seu diagnóstico levou quanto tempo? Para ser dado Chegou a ser diagnosticado Só com depressão? Não Foi muito Demorou sim o diagnóstico Eu não estou falando Desde quando eu era nenê Quando eu tinha 20 anos Mais um diagnóstico Os médicos não sabiam O que era bipolar Era Maníaco e depressivo Eu estava com vida de 2 anos Eu estava na faculdade Mas eu pai Mas eu sou melhor aluno O professor de física Eu fazia a prova Eu sempre fui Mas eu tinha que provar Esse narcisismo Está dentro de mim Tanto é que eu escrevi um livro Se você ler meu livro Você vai ver Sim Você tem 3 aqui Tem o bipolar Tem o bipolar em conflito Com a existência Então você vai ver Que esse E pensamentos de um bipolar Depressão maior Esse bipolar É um narcisista Exibicionista Está o tempo todo Querendo provar Que é inteligente Quando você fala Que você gosta De ser bipolar Você está falando Das fases de mania Eu gosto Porque eu me sinto escritor Quando eu apresento Meu livro Ser um escritor É muita moral Todo mundo Nossa Você escreveu isso Mas por que é importante Porque eu tinha uma loja Que durou 26 anos A Servicel Foi uma loja Muito poderosa Muito sucesso Eu fiz com a loja A loja foi a falência Aí eu precisava Fazer alguma coisa Então quando eu Escrevi meu livro Meu livro é a loja Então eu apresento O livro Para mostrar Que a Servicel Não faliu Vira a capa Daquele outro Qual? Conflito? Pensamentos Não Como você não tem que ir Aí Mostra Esse leão Se você mostrar Isso aí Rio Preto Região Conhece Mas esse livro Você pode mostrar Que não tem direitos Autorais Porque minha loja Fechou Mas quem quiser Adquirir esse livro Qual é a editora Vitrine literária Não Eu não estou satisfeito Porque eu quero Que esse livro Passa por uma editora Profissional Até eu brinco Que eu fui na editora Profissional Falei Mas eu quero publicar Meu livro Mas você chama Paulo Coelho Não Mas essa Realidade do país Para publicação É complicada É complicado Eu acho que o importante É o trabalho Eu ainda estou Exato Eu estou querendo Meu livro Meu livro tem que acontecer Eu tenho que provar Para o meu pai É uma coisa Um narcisismo Alguma coisa doente Dentro de mim Eu acho que é uma questão Essa questão do narcisismo Que ele fala A necessidade de mostrar Que ele Né Essa necessidade de mostrar Para o pai Que ele É sim inteligente Né Eu acho que Essa questão da autoestima Ela é muito importante Eu acho que Para todo mundo Que tem algum problema E o transtorno bipolar É um problema Né Na vida da pessoa Um problema muito grande Com o qual a pessoa Tem que lidar E a pessoa Que acaba conseguindo De alguma maneira Lidar bem com isso Ela Ela deseja Mostrar também Para o mundo Que existem formas De lidar com o transtorno bipolar Claro Então eu acho Que é um pouquinho O que acontece Com o senhor Sercel Né Eu acho Que tem essa questão Para além do narcisismo Né Da necessidade De se mostrar Uma pessoa capaz Que não foi devastado Pelo transtorno bipolar Né Que a loja faliu A Sercel faliu Mas o senhor Sercel Não faliu Exatamente A minha mente Está ali Entendeu E eu entendo Mais assim É isso que eu sinto Eu não quero Eu estou Toda hora Estou vendo Meu pai Na minha cabeça Meu pai Era um O pai tinha um problema Sim Sim Que a maior vergonha dele Era ter um filho burro Igual eu Mas eu escutava isso Quando eu tinha Seis, sete anos Isso foi muito forte Isso marcou muito Na minha cabeça Os pais têm expectativas Às vezes muito grandes Em relação aos filhos Né E a gente Aquela querendo corresponder Eu escrevi Eu escrevi Mil frases Naquele outro livro Mil frases Então Eu quero Eu estou bem De saúde Eu falo para as pessoas Não ter medo De ser bipolar Ser bipolar É maravilhoso Aí eu apresento Os bipolares famosos Os maiores gênios Mas Sercel Você tem Claro Você está falando Do lado bom Né Mas você sabe Que é necessário Que você se trate Não Peraí Peraí Eu não entrei No sofrimento Do suicídio Ok Noites e noites Querendo suicidar Eu não aguentava Isso foi depois Do ano 2000 Quando fechou a loja Tá Aí Eu queria Aí veio com muita força Eu queria me suicidar Eu tentei suicidar Eu escrevi até uma parte Que chama Suicídio perfeito O que é o suicídio perfeito? Todo suicida Que é o suicídio perfeito O suicídio perfeito Nada mais é Que eu ensino Pra não cortar o pulso Pra não se jogar Algo Pra não fazer errado Desculpe Mas o suicídio perfeito É aquele que Não tem volta Né Pode ser Mas o que eu escrevo É isso Suicídio perfeito É que você se mata Sem provocar acidentes Mas graças a Deus Você não conseguiu Né Tá aqui Pra conversar com a gente É Às vezes você fala Graças a Deus Eu falei nos outros Por que Deus não ajudou? Porque aí você vai falar Mas você Eu sou professor de biologia Eu estudei a teoria da evolução Então pra mim acreditar no misticismo É muito difícil Eu sou professor Doutor A taxa de suicídio Dentro dos bipolares É grande, alta? É relativamente alta E ela justamente se dá Por esses períodos De grande aflição Que as pessoas vivem Você tinha até falado No início do programa Nos episódios mistos Né Isso Que são os episódios Onde a pessoa tem Ao mesmo tempo Transtornos Sintomas do transtorno depressivo Do episódio depressivo E sintomas do episódio de mania Então ela tem uma depressão Muito agitada Com muita angústia Os episódios mistos Provavelmente são Aqueles que oferecem A maior risco Para as tentativas de suicídio As pessoas geralmente Acham que o suicídio É tentado Quando a pessoa Tá em fase maníaca Mas não Não Quer dizer Na fase depressiva Pode ser Nas três fases Na verdade Nos três tipos de fases Que a gente falou Dificilmente na hipomaníaca Mas na maníaca Depressiva Ou mista As tentativas Podem ocorrer Ok Gente A gente vai entrar No intervalinho E a gente já volta Mostra A gente vai entrar A gente vai entrar Em outra Legenda Adriana Zanotto